E boas pessoal, estou aqui para mostrar um jogo de um jogo altamente de pedos, sei que vocês vão gostar, que se chama Street Fighter, agora vou ouvir um bocado de música daqui do jogo. Se vocês escolherem, pode ser homem ou mulher, mas escolho mais a mulher, que é mais gostosa no cu. Olha a polícia, vou dar um peidinho. Ai que cheiro azul, até fodeu o calma. Game over. Game over. Game over. Rei dos anúncios, meu fagão. E para passar aqui o calma e vou estragá-lo a boca. Uou, WTF, boei. WTF a mulher boou. Quando é que posso dar um peido agora? Ei, consegui malta. Olha o homem a mexer o cu. WTF, o cão parece que cheira o peido. O cão parece que cheira o peido. E eu vou para o céu. Eu vou dar um peido. Oi, mas é que o cão vai cheirar. WTF, não percebi nada deste ser malta. A malta não percebi nada disto. O gajo está a mexer a mão no cu. Ai o homem deu um peido. Rei dos anúncios. Olha que gajo é boa. Olha um gajo é secar. Oi. Nossa, eu não sei porque é que perco. Não percebo. Ah, já sei malta. Percebi. Não podem deixar... Não podem deixar a barra dos peidos ir até o fim. Mas o homem apanha-me. Um peido. Gostas do meu cu? Eu acho que a mãe não gostou. Eu acho que vou tentar mais uma vez se não conseguir. É uma desgraça. Boas pessoal. Parece que eu não tenho muita pratica neste jogo. Por isso. Espero que tenham gostado. E subscrevam-me. Fui. Fui. Fui.